Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o último domingo de mês e é dia de Clube da Casa! Como o ano tá passando rápido, não é mesmo, pessoal? Logo, logo estaremos completando um ano de Clube da Casa. Primeiro, pra quem não sabe, o Clube da Casa é composto por 10 youtubers e esse mês temos uma youtuber nova, então vou deixar suspense pra que vocês olhem aqui no box de descrição, tá? Nesse mês de agosto, quem deu a sugestão foi a Caterine Ribeiro, né? Caterine, vocês sabem, minha amiga de Holanda ainda, né? Ela mora na Bélgica. E a Caterine, gente, olha, rainha do DIY, né? Do DIY, muito caprichosa mesmo. E a Kati nos deu o desafio de criar algum DIY com espelhos. Então, eu fiz essa bandeja aqui, que eu vou mostrar pra vocês passo a passo, super simples de fazer e o melhor de tudo, com materiais super econômicos, tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Bom, de material eu utilizei essa bandeja de um plástico bem resistente, é super fácil de achar esse tipo de bandejas. Eu utilizei dois desses espelhos. Quem lembra desses espelhos, levanta a mão. Êêê! Desde que eu me entendo por gente, eles existem, né? E dois são suficientes pro tamanho da minha bandeja. E pra fazer o acabamento, eu utilizei esses fios de strass. Eu achei nas lojas de armarinhos. Eles já vêm assim, prontinhos. Uma maravilha! E pra juntar tudo, eu utilizei a cola quente, que é uma cola que realmente ela cola qualquer coisa. Pra retirar os espelhos é bem fácil, é só você dar um clique que eles soltam. Depois eu passei camadas bem generosas de cola quente pra grudar bem. E fixei os espelhos na bandeja. Eu dei muita sorte, porque esses espelhos, eles são exatamente o tamanho da minha bandeja. Certifique-se de que os dois espelhos estão no mesmo nível. Então, eu forcei bem, passei um paninho por cima, pra eles ficarem bem retinhos. Aí, pro acabamento, você vai passar cola quente nas beiradas do espelho. Se você tiver aquela arminha de ponta fina, melhor ainda, tá? Porque o ideal é que a cola quente não fique aparecendo. Então, eu passei uma camada bem fininha e fui apertando o fio de strass pra que ele fique bem na cola, mas ela não fique transbordando. E esse foi o resultado final da minha bandeja. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. Ela é uma bandeja multiuso. Olha, você pode usar na sua mesinha de escritório pra colocar os seus itens, né, de escritório. Você pode colocar o que você quiser em cima dessa bandeja. Ela é bem decorativa. Porém, como eu estava sem bandeja aqui em casa, eu também vou aproveitar para usá-la pra servir aquele cafezinho gostoso e quentinho. Se você já viu o que eu consegui fazer com espelhos, eu te convido a ver o que a Ju, a Juliana, do Vida de Casada, criou. O canal da Ju também é maravilhoso. A Ju dá dicas de receber em casa, de como montar uma mesa. A Ju é assim, ó, muito caprichosa mesmo. Então, não deixe de passar no canal da Ju, que é nesse card aqui que está aparecendo agora na tela. E também no de todas as outras participantes, que o link vai estar na descrição, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse Clube da Casa. Sigam também a nossa hashtag no Instagram e todas as redes sociais. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!